Tudo bem com vocês? Voltei aqui com a receitinha de um pavê, bem facinho, gente, de fazer, tá? Não tem segredo nenhum. Aqui, pessoal, eu tenho uma caixinha de leite condensado, tá? Não tô fazendo propaganda não, tá? Mas isso é falta de vasilhinhas, viu, gente? Aqui uma caixinha de creme de leite. E aqui, pessoal, eu tenho essência de baunilha que eu vou colocar umas gotinhas. Tem duas gemas. Aqui eu tenho quatro colheres de amido de milho e 500 ml de leite. Aqui, pessoal, eu tenho esse pacotinho aqui de biscoito maisena. Então, vamos... Aqui, pessoal, tem também essa panela que eu vou fazer o nosso creme. Então, pessoal, aqui eu vou cortar aqui pra retirar aqui as bolachinhas, vou colocar aqui nessa vasilhinha. Então, pessoal, aqui eu vou colocar um pouco de leite e vou colocar o amido aqui pra gente dissolver. Dissolver ele. Então, pessoal, eu já dissolvi aqui o amido. Agora eu vou colocar aqui, ó, todo o leite. Então, pessoal, depois de dissolver o amido, vamos colocar aqui, ó, as duas gemas. Vamos colocar aqui o nosso leite condensado. Tem muito barulho de menino, pessoal. Demais, viu? Meu Deus, e... Ninguém merece, né? Um vídeo cheio de barulho. Olha só. Então, pessoal, agora é só mexer bem. Então, pessoal, aqui eu vou mexer com o coelho, que é mais rápido que dissolver aqui a argela. Agora aqui, gente, é só levar o fogo. Mexer bem. Depois que estiver pronto, pessoal, eu vou colocar o creme de leite. Então, pessoal, eu vou colocar aqui a essência de baunilha que eu esqueci. Eu coloquei umas gotinhas, mais ou menos uma colherzinha, tá? E é isso. Agora eu vou arrumar o fogo. Então, gente, já tá aqui no fogo, pessoal. Olha só. Agora aqui, mexer bem. Vou pegar uma colher de pau. Pra comer, se começar a engrossar, eu volto mostrar pra vocês. Ó. Olha como é que tá. Então, agora, gente, eu vou colocar o creme de leite, gente. Olha só. Vou colocar o creme, mas tá ligado. O fogo tá baixo, viu, gente? O fogo tá baixo. Agora aqui é só mexer bem. Então, pessoal, olha só. Já tá bom. E agora eu vou desligar o fogo, gente. Vou deixar esfriar. Quando tiver morninho, eu volto com vocês pra gente montar o nosso pavê. Esse piretão, eu já deixei aqui mesmo a panela do nosso creme. Aqui tem o leite de me molhar as bolachas. Eu vou colocar um pouco aqui do creme aqui no fundo. Vamos espalhar aqui, gente. Então, pessoal, agora aqui, ó, é só ir molhando a bolacha aqui no leite e ir colocando aqui, fazer a camada, gente, tá? Então, pessoal, agora que eu já coloquei, vou colocar mais uma. Uma camadinha de creme. É vazia, é grande, gente. Vai ficar cheio não, viu, pessoal? Pra vocês aí, eu não tenho vazia mais pequena do que essa, aí eu tô fazendo essa. E vocês fazem aí na vazia mais pequena aí, se vocês for fazer dessa quantia, quantidade que eu tô fazendo, tá, gente? Então, pessoal, agora mais uma camada de bolacha. E assim, gente, vai repetindo até terminar toda a bolacha, tá? Sempre uma camada de bolacha, uma camada de creme. De bolacha para a camada de creme. Até terminar, tá bom, pessoal? Então, pessoal, olha só. Terminei a bolacha, porque ela é grande, ela não vai ficar cheia, vai ficar assim, deste jeito, pelo meio. Tá, gente? Agora eu tenho aqui um brigadeiro. Eu vou colocar o brigadeiro por cima. Não é nada chique, não, já, gente. Só do dia a dia pra gente degostar em casa mesmo, tá bom? Aqui que tem, ó. Tá vendo? O brigadeiro. Vamos colocando aqui por cima. Pra nós cobrir ele com o brigadeiro. Esse aqui, pessoal, é uma receita simples, mas econômica e deliciosa, viu, gente? Pra gente fazer na casa da gente, né? Que sim, no dia a dia. Naquela, na hora do almoço, depois do almoço, né? Aí, tem aquela sobremesinha pra gente degostar. Não, gente, tá, pessoal? É isso mesmo. Se você estiver gostando, deixa aí aquele joinha bem bonito pra cuidar o canal. Tá, gente? Eu vou... Agora é só espalhar aqui. Lembrando que vocês que não são inscritos, pode se inscrever, ativando o sininho de notificação. E é isso, tá? Agora aqui é só espalhar bem. Tem nada grão fino aqui, nada de chiqueza. É isso mesmo, gente. Agora é só espalhar bem. Então, gente, olha só. Já espalhei todo o brigadeiro. Esse brigadeiro, pessoal, vocês podem fazer com qualquer chocolate, tá? Eu fiz ele com... É... Com cacau, tá? 100%. Coloquei aqui um tabeletezinho de chocolate em barra, tá? Pra ele ficar assim mais resistente, bonito. Igual que tá aqui, gente, ó. Hum... Então, é aqui, pessoal. Eu tenho... Cacau em pó. A cola eu vou jogar aqui por cima, tá? Aí, se vocês não quiserem colocar... Não tem problema nenhum, não, tá, gente? Mas no meio aqui eu vou colocar aqui... Cacau. Aí, se vocês pôr por cima, vocês podem colocar o que vocês querem aí. Pode ser 30%, 50%, pode ser chocolatado. O importante, pessoal, que vocês façam aí... É essa receita deliciosa. Muito simples, mas olha... Deliciosa, tá, pessoal? Então, gente, aqui agora... Eu vou levar à geladeira. Quando tiver geladinho, volto com vocês e até mais. Ó, está por aqui. Tá bem... Não tá tão geladinho, não, mas... É, vamos provar agora, viu, gente? Como é que ficou aqui nosso... Nosso pavê. Vamos cortar pra ver como ficou. Então, pessoal, vamos cortar aqui. Olha só, furadeira. Furadeira zoando por aí, pessoal. Olha só. O povo aqui não perde tempo, não, viu, gente? É barulho direto. Olha, pessoal, vou tirar aqui com... Com essa coisinha aqui. Vamos lá. Ela não é muito larga, mas também é muito estreita, né, gente? É, pessoal. Saiu, saiu, gente. Olha só que delícia. Pai de céu, coisa boa. É, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Delícia. Então, pessoal, olha só. Estou aqui mais perto pra vocês ver como ficou. Olha só. Ali dentro como é que tá. Olha só. Olha só. Depois que gelar vai ficar mais delicioso, pessoal. Mais que já tá. Olha só. Muito delicioso mesmo. Olha só pra isso, gente. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí, pessoal, esse pavio rapidinho. Delicioso, tá, gente? Muito simples, mas é muito gostoso, tá? Ficando por aqui, pedindo vocês pra se inscrever que não são inscritos, ativa o sininho de notificação e deixa aí aquele joinha pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Deus que abençoa todos. Tchau, tchau.